A filosofia inovadora do co-housing, a casa sustentável e a saga heróica de um aviador brasileiro. Tudo isso nessa edição do TV USP Informa, que começa agora. Partilhar como estilo de vida. Essa é a filosofia do co-housing, uma proposta habitacional que chega ao Brasil em uma iniciativa pioneira na cidade de Piracicaba. Confira! O co-housing poderia ser condensado mais ou menos como se fosse um condomínio. Um condomínio onde as relações humanas, as relações entre as pessoas são trabalhadas de uma maneira mais coesa. O desenho arquitetônico do condomínio incentiva essas relações entre as pessoas. E a questão da sustentabilidade também é levada em consideração no desenho e na gestão, manutenção do condomínio. Então, uma série de aspectos para que o impacto desse assentamento humano seja menor do que a maioria das construções é. Então, a vantagem é de, obviamente, compartilhar, abrir pontos de vista, compartilhar, ter mais proximidades relacionais em uma sociedade, em uma cidade que é cada vez mais dinâmica, mais frenética, em que a gente não se ubica, não temos muitas relações pessoais e acho que vamos voltar a precisar disso. Nascido na Dinamarca durante a década de 1960, o conceito do co-housing ganhou força nos Estados Unidos e Canadá a partir dos anos 1990 e, mais recentemente, gerou também interesse em diversos pontos da Europa, graças ao viés sustentável da proposta. Mas o que diferencia um projeto dessa natureza de um condomínio convencional? Fisicamente, o co-housing poderia... ele tem algumas características que fazem do desenho do co-housing uma coisa diferente de um condomínio qualquer. Então, uma das coisas é a característica de privilegiar o pedestre ao carro. Então, criar um espaço que tenha... onde o pedestre seja privilegiado e os carros, na verdade, se utilizem do redor do assentamento, da disposição das casas para circular. E a área onde ficam os pedestres é livre de carros, na maioria das vezes. Tem muito a ver com o modelo de cidade sustentável, que cada vez mais é um modelo cada vez mais procurado, porque, a parte de ser um pouco agora de moda, sustentabilidade, também, eu acho que é um parâmetro que vai ser cada vez mais necessário. E o co-housing é um... podemos dizer que pode ser um modelo de viver dentro de um meio urbano que promocione também um modelo de vida sustentável e que, de qualquer forma, pode se repercutir com um efeito positivo dentro da organização da cidade. Uma outra característica interessante do co-housing é a questão da autogestão. Ou seja, a gente... no co-housing não existe essa figura do... do síndico, né? Uma figura de um... de um líder que toma todas as decisões por si só. A ideia do co-housing é que todas as pessoas, através de reuniões, através de encontros, comecem a pensar em como gerenciar esse... esse espaço, né? Eu acho que, né? Destaque da mídia nacional no decorrer dos últimos meses, a crescente escassez de água doce é um drama que preocupa todos os setores da sociedade e carece de alternativas criativas, como por exemplo, o reaproveitamento da água da chuva. Água, bem precioso e cada vez mais escasso. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Frente a esse quadro alarmante, cresce o número de pessoas e grupos preocupados em encontrar e promover alternativas para o uso racional da água, não só em grande escala, mas também na vida cotidiana. Sócio fundador da IANDE, Educação e Sustentabilidade, Cristiano desenvolve treinamentos para capacitar interessados em usar essa e outras tecnologias sustentáveis, como aquecedores solares de baixo custo, hortas orgânicas, compostagem e cisternas, entre muitas outras. Um dia a gente se incomodou com uma fonte preciosa nas nossas vidas, que é a água, e a gente se preocupou de onde essa água vinha. E a gente percebeu, se deu conta que a nossa única fonte de entrada de água na nossa casa era através do SEMAI, do Serviço Municipal de Abastecimento de Água. Então procuramos outras alternativas para prover esse bem que é vital nas nossas vidas, para a gente poder ter a água, que não dá para a gente passar nem um dia sem ela. E observamos que a gente perdia muita água que escorria pelos ralos, era mandada embora, que era a água da chuva. Então as pessoas perguntam, nossa, mas pode pegar a água da chuva? E aí nessa pergunta a gente já vem embutido o quanto a gente está distanciado da natureza. A água que cai da chuva é nossa, como todas as outras riquezas naturais que a gente tem. A norma brasileira prevê que a água pluvial para fins de aproveitamento deve ser feita para fins não potáveis, portanto não para consumo humano, e ela não pode ser utilizada inclusive para lavagem de roupas. As outras atividades, como limpeza de piso, lavagem de veículo, descarga em vaso sanitário, entre outras que não envolvam o consumo e que não envolvam a lavagem de roupa, elas podem ser, estão previstas e podem ser utilizadas. A qualidade da água pluvial depende muito do local onde você deseja aproveitar essa água, porque ela sofre interferência dos fatores atmosféricos e da própria deposição de material na superfície de captação, que pode ser o telhado que é a mais recomendada. Demos uma boa olhada no nosso telhado e vimos que ele tinha a capacidade de pegar bastante água da chuva. Então resolvemos que a gente ia armazenar essa água, ia começar a armazenar a água. Começamos com sistemas pequenos, de 200 litros, e aí resolvemos então investir num sistema maior, de uma boa capacidade. Esse é um outro desafio que o aproveitamento de água pluvial tem que lidar. Quanto de água se deve reservar? E essa quantidade de água que se deve reservar, ela é diferente em função dos usos pretendidos. Por exemplo, se a gente vai utilizar essa água pluvial para a finalidade de consumo humano, como acontece, por exemplo, nas regiões do Nordeste Brasileiro, o volume a se reservar é diferente daquele quando a água pluvial é somente uma fonte alternativa para o atendimento parcial da demanda. É permitido pegá-la, mas é preciso tratá-la com algum cuidado para evitar problemas de saúde, problemas de saúde pública, como a dengue ou outras doenças que poderiam se reproduzir nessa água. Então com um pequeno cuidado, com um filtro para partículas grandes, ou um descarte para a primeira água, evitar o contato dessa água armazenada com insetos e outros animais que possam cair nessa água, e a cloração, você garante uma qualidade da água para o seu uso e também para evitar qualquer problema para a sua vizinhança ou outros locais. A reservação da água altera a própria qualidade da água, porque o sistema não é estável. Na água pluvial incorporada a ela, a gente tem matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai sofrer decomposição no próprio reservatório. Isso faz com que haja alteração da sua qualidade no próprio reservatório. Então, por isso, existe a necessidade sempre de se manter um residual de cloro ativo dentro desses tanques, para se manter a qualidade adequada para o uso, mesmo para esses outros usos, que são não potáveis, e cuja contaminação pode ser feita de uma maneira indireta, mas pode ser feita. Além de seu viés sustentável, a utilização da água da chuva é diversas vezes apontada como alternativa para se atenuar os problemas decorrentes das enchentes sazonais. No que diz respeito à drenagem urbana, existe uma ideia da implantação, por exemplo, de algumas técnicas, que são chamadas técnicas compensatórias em drenagem urbana, e dentre essas técnicas compensatórias, a reservação de água, dessa parcela de água escoada, ela é uma alternativa para evitar que o pico de enchente se propague num tempo antecipado, ajusante, lá no esotório da bacia, aquele causador do excesso de água que vai produzir a enchente e os problemas que a gente sabe a respeito dela. Se você reparar, a cidade hoje é feita basicamente de asfalto e concreto, onde antes era terra e a água se infiltrava. A água tinha oportunidade de infiltrar no solo, recarregar os aquíferos, as nascentes, ela não ia diretamente para o rio. Hoje nós temos uma realidade na cidade, que é toda essa boa parte da água que cai na região metropolitana, na região da cidade, ela escorre diretamente para dentro dos rios, levando toda essa carga de sujeira que está pelas ruas, mas mais do que isso ela vai com muito volume de água para dentro dos rios. O rio não tem capacidade de suporte, de levar toda essa água. E aí o que a gente encontra é um problema sério e atual que é das enchentes, que seria minimizado, não diria solucionado, mas seria minimizado se todas as casas, imagine se todas as casas tivessem um sistema de coleta e armazenamento de água de chuva e que elas fossem soltando essa água com o tempo, no seu uso cotidiano ou mesmo escoasse isso algum dia. Quando se fala em juntar essas duas técnicas, aproveitamento de água pluvial e drenagem urbana, a princípio essas coisas são facilmente equacionadas, porque já que a água pluvial é uma água que escoa sobre os telhados e que nós vamos reservá-la, então ela deve surtir um efeito sob o ponto de vista da drenagem urbana. Entretanto, esse efeito não é tão direto, não é tão linear assim. Por quê? Porque, pela própria filosofia dos sistemas, um para o aproveitamento de água pluvial, cujo tanque tem que estar cheio quando o usuário deseja utilizar, e o outro para a finalidade de drenagem urbana, onde o tanque tem que estar vazio para que ele possa atenuar os picos de enchente, isso faz com que esses dois sistemas não trabalhem bem sozinhos, quando pensados dessa maneira simplista. Há formas de se pensar o sistema diferenciadamente. O aproveitamento de água pluvial, ele vem no sentido de fornecer uma outra alternativa, como uma fonte de abastecimento alternativo. A gente gosta muito de trabalhar com outras possibilidades, para todo tipo de coisa, seja para a água, para a alimentação, para a energia. Então, se a gente ficar dependendo só de uma fonte, então isso é arriscado, porque a gente depende, a nossa vida depende da água, da energia, do alimento. Então, buscando outras fontes de água, da onde conseguir essa água, então a gente fala do sistema de coleta de água de chuva. É mais uma possibilidade de conseguir a água, de você ter a água na sua casa, para você utilizar para o que você bem entender. Quer saber mais? Acesse www.iandenosso.com.br ou ligue para 19-3042-5333 Nós vamos para um rápido intervalo, e em instantes já voltamos. Não saia daí! Acesse www.iandenos.com.br Em tempos de tantos escândalos que colocam em evidência a crise moral e ética em diversos setores da sociedade, olhar para trás e reconhecer as virtudes de homens e mulheres que marcaram positivamente a nossa história é um bom exercício para o resgate de valores esquecidos. E um desses bons exemplos vem de uma cidade aqui no interior de São Paulo. Confira um pouco mais sobre a trajetória do aviador João Ribeiro de Barros. Nós estamos em Jaú, região central do estado de São Paulo, a aproximadamente 300 quilômetros da capital. Aqui nessa praça, debaixo desse monumento, estão depositados os restos mortais de um dos maiores heróis da história desse país. Um exemplo de coragem, abnegação e persistência. E que não era militar e muito menos político ou um jogador de futebol. A identificação da cidade com seu mais ilustre representante histórico é visível em todos os lugares. E para entender o porquê de tamanho orgulho, vamos começar nossa visita pelo Museu Municipal da cidade, onde uma sala toda especial homenageia o comandante João Ribeiro de Barros. Quem nos recebe é o diretor do museu, Júlio César Polli. Júlio, por que a cidade de Jaú tem essa relação afetiva tão forte com a figura do comandante João Ribeiro de Barros? Bom, Fabiano, a história do comandante já é uma história dos pioneiros da própria cidade. O avô dele, o capitão José Ribeiro de Camargo, é um dos fundadores da cidade. Então, comprou e tomou posse de grande parte de terras. E as terras dessa família eram as mais planas da cidade. O Júlio tem uma topografia muito ondulada. Aquelas terras não, eram mais retas, propiciava altas produções de café. Então, a família foi muito abastada, rica. O pai do comandante João Ribeiro de Barros, o Sebastião, era uma pessoa muito abastada e muito ligada com as inovações, a tecnologia que estava acontecendo. Tanto que, em 1915, é nas terras dele que pousa o primeiro avião que vem em Jaú. E o João Ribeiro estava presente. Dizem que é nessa ocasião que ele se encanta com o avião. Isso falando do João Ribeiro de Barros, um menino de 15 anos. Bom, e voltando, então, para terminar essa pergunta, depois é o grande feito dele que ele faz em 1927, com os próprios recursos e tudo mais, superando diversidades, como sabotagens e tudo mais, tramas, enfim. Todo o enredo que conspira a favor de uma pessoa se torne herói. Então, ele é considerado um herói jaunense, a figura mais conhecida nacionalmente da cidade, entre outras personalidades da cidade. Mas o João Ribeiro se sobressai pelo pioneirismo do voo que ele fez em 1927, tornando-se o primeiro americano a fazer esse voo. Júlio, essa falta de visibilidade, essa relativa falta de visibilidade ao feito do João Ribeiro de Barros, não seria porque ele não obteve o apoio oficial do governo, ao contrário de outros aviadores, de outras nacionalidades que conseguiram destaque, porque o governo apoiou. João Ribeiro de Barros fez isso, disse uma iniciativa praticamente particular, custeando com os próprios recursos. Por que o governo brasileiro não apoiou essa iniciativa tão importante na época? Eles diziam, quando ele foi procurar esse apoio oficial, que se nenhum europeu havia conseguido, não seria um brasileiro que ia conseguir. Então, era um menosprezo total à própria concepção de pátria, porque você não instiga as pessoas a serem patriotas, né? Você está minimizando, né? Nenhum europeu conseguiu fazer. Você, um brasileiro, vai conseguir? Então, longe, ele saiu cabisbaixo, lógico. Todos os outros países estavam dando apoio para seus pilotos. E o João, ele queria, logicamente, um apoio oficial do governo, né? Mas, longe de se ver derrotado nisso, ele viu a solução vendendo a parte da herança dele para os irmãos. Como eu disse anteriormente, a família dele era muito abastada. Apesar de terem uma prole grande de filhos, essa imensidão de terras compreende, assim, quase uma cidade, né? Ele vendeu essa parte da fortuna dele, aí ele vai para a Itália adquirir um avião, né? Ele fez os estudos. Um avião, segundo ele, era propício para fazer essa travessia era da fábrica da Maquete Savoia, né? Entrou em contato com os italianos para fazer essa compra. Os italianos propõem um teste para ele, vendo a mocidade dele, né? Ele contava, então, com 26 anos na época. Se ele era capaz de pilotar um avião, ele não só pilota, como fazem algumas acrobacias, com o avião que lhes apresenta. Dizem que, nessa hora, os italianos, um cutucou o outro e falou, e agora, o que a gente faz? Já que os italianos também estavam interessados no raid. Os italianos, né? Vamos lembrar aí, também, né? O contexto do Mussolini entrando no poder, querendo mostrar ao mundo o seu feito, né? A sua grandiosidade dos italianos. Então, os italianos eram mais do que interessados em fazer, primeiro, do que o próprio brasileiro, esse raid. Então, eles propõem a compra de um avião usado e que havia sido acidentado. Fabricada em 1926 pela empresa italiana Savoia Marchetti, o Jaú chamava-se, originalmente, de Alcione e pertenceu a um outro aviador, Casagrande, que tentou, sem sucesso, uma travessia, um raid, antes de João. Ele sofre um acidente e, então, o João adquire o avião avariado e começa todo o processo de restauração para deixá-lo em condições de fazer a tão sonhada travessia sobre o Atlântico. Então, o João Ribeiro de Baldo tem que comprar esse avião a peso de ouro e ainda reformá-lo. Então, ele utiliza seus recursos que ele adquiriu aí nos cursos de mecânica, né? Que ele fez. E ele trabalha toda, então, a aerodinâmica, trocando os botes, fazendo ele em formas mais arredondadas, enfim, o motor. E a equipe do João Ribeiro de Baldo era apenas o Vasco Cinquínio, um italiano, né, que morava no Brasil, que embarcou com ele junto na Itália para comprar o avião para ver. Nessa ocasião, ele chama o copiloto, aliás, o copiloto Arthur Cunha e o navegador Newton Braga. Newton Braga diz num livro que quando chega no Jaú, lá na Itália, e vê o que seria o Jaú, ele fica totalmente desapontado com o avião, né? E tamanho, mas assim, em contrapartida, em oposição ao entusiasmo do João Ribeiro. Veja, olha o avião, que nós conseguimos, nós vamos voar ali. E o Newton não queria transmitir aquela sensação, nossa, é nisso que eu vou atravessar o ator. Então, é uma parte, assim, um pouco engraçada. Mas esse era o avião que eles pegaram na mão, para pegar o leque. Equipado com dois motores de 500 HP cada um, a aeronave voava a aproximadamente 160 km por hora em velocidade de cruzeiro. Pesando 4.500 kg, tem capacidade para quatro tripulantes, piloto, copiloto, navegador e um mecânico. E está totalmente restaurado e à disposição para visitação no Museu TAM, aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Então, em 1926, na véspera dele partir, a primeira vez para o Rage, ele faz, assim, um erro, né? Um crucial, que a gente vai dizer, assim, para a história. Porque ele dormia no avião, né? Ele trabalhava e dormia. Na véspera, ele vai dormir no hotel, né? Então, é a deixa, porque a gente vai saber depois o que acontece na história. Bom, amanhece o dia, o João Ribeiro de Baus sai lá do porto, de Gênova, né? Ovacionado pela população italiana, bandeirinhas e tal, brasileiro, né? Não demora muito, ele já começa a perceber que o avião já não está rendendo e está caindo. O Vasco entra em desespero. O João, o que está acontecendo? O avião está caindo, não está indo a gasolina. Então, eles têm que fazer um pouso forçado, em Alicante, né? Chegando lá, as autoridades espanholas o prendem, né? Porque ele não tem autorização. E de onde veio aquele muchacho, né? Vamos assim dizer, né? Então, ele é preso. Aí, entra uma negociação, vamos dizer assim, com o governo do Brasil, só dizendo não, ele está fazendo uma aventura aí, né? Deixa ele. Deixa ele. E liberaram ele. Nesse momento, eles descobrem, então, que o avião fora sabotado, né? Colocaram areia, terra, água e sabão na gasolina, né? Ele limpa, troca, tudo isso, e continua o seu destino, né? Seria o rei de Gênova Santo Amaro. Mas aí, ele faz uma outra série de paradas ali já na própria Espanha. Depois, ele para finalmente em Porto Praia, Cabo Verde, naquela região. Ali não dá mais. O avião precisa ser totalmente, assim, na parte do motor, restaurado. Porque a areia danificou a terra, né? As engrenagens. Então, ele fica seis meses ali, nesse período ali, fazendo a reforma. As peças vinham de navio, que é da Itália, lá. E com a equipe reduzida dele. Nesse período, ele pega malária, né? Ele contrai malária. Ele tem uma indisposição com o seu copiloto, Arthur Cunha, que o estava defamando na imprensa nacional, dizendo que a iniciativa do rei de cabia a ele, ele que era o piloto e tudo mais. Então, dizem que o João Ribeiro sai até, né? Nas vias de fato com... Vai às vias de fato com Arthur Cunha e manda ele embora. Então, essa situação dele, né? Assim, traído... Sabotagem. Sabotagem, doente, né? Então, ele pega e escreve um telegrama para a mãe dele, né? Meio que jogando a toalha, né? Fala, olha, mãe, eu não... Não estou conseguindo, não tenho mais força. Acho que vocês têm razão. O Brasil aí tem razão. Porque no Brasil já estava também uma campanha dizendo, ah, para com isso, deixa disso. Vai morrer, isso vai envergonhar a nação. Entendeu? Então, ele estava com todo esse peso, essa carga emocional. A mãe dele, a dona Margarida, longe de, né, assim, de acatar esse gozo, fala, não, filhinho, volta para casa. Ela escreve um telegrama que é uma verdadeira injeção de ânimo para o João Ribeiro. Aviador Barros. Meu filho, aplaudimos tua atitude. Não desmontes o aparelho. Providenciaremos a continuação do raid. Custe o que custar. Paralisação do raid será fracasso. As asas do avião representam a bandeira brasileira. Dizes, se queres piloto auxiliar. Abraços a Braga e Tinquini. E bênçãos de tua mãe, Margarida. Em 28 de abril de 1927, um ano depois do nascimento do sonho, vencidas dificuldades como a sabotagem, a falta de peças e, principalmente, a falta de apoio oficial do governo brasileiro, João Ribeiro de Barros e sua tripulação finalmente levantam voo a partir de Porto Praia, em Cabo Verde, e depois de 12 horas voando, de forma ininterrupta, sobre o Atlântico, finalmente chegam a Fernando de Noronha. Esse é o considerado a grande façanha dele. Essa travessia de Cabo Verde a Fernando de Noronha. Essa distância sem escalas. Logo ali, já no Nordeste, ele começa a receber uma série de homenagens. Todo lugar, todo governador quer receber, toda associação, lojas maçônicas, porque ele era maçônico, segue comemorações. Ele chega em Jaú em agosto. Só em agosto ele chega em Jaú. Tanta comemoração. Enfim, é o que a gente vê na sala, as fotos desse momento histórico dele chegando na cidade, o calor da população, o entusiasmo, onde já se viu, assim, o feito desse na época seria mais ou menos como o do Marcos Pontes, sendo o primeiro astronauta brasileiro. Então, na época, isso foi muito chamativo, né? O Jaú, vem cortando os céus da mil. O Jaú, o Jaú, firma as glórias do Brasil. O Jaú, o Jaú, vem cortando os céus da mil. O Jaú, o Jaú, firma as glórias do Brasil. Santos do Monte é brasileiro. Para conhecer mais dessa história, vale a pena conhecer a sala dedicada ao aviador, mantida em caráter permanente no Museu Municipal de Jaú. E a aeronave, totalmente reformada, está em exposição no Museu TAM, na cidade de São Carlos. O Jaú, o Jaú, vem cortando os céus da mil. O Jaú, o Jaú, firma as glórias do Brasil. O Jaú, o Jaú, vem cortando os céus da mil. O Jaú, o Jaú, firma as glórias do Brasil. Barros Negrão, e eu estou de infine, nossa gente se define. Chegamos ao final da 30ª edição do TV USP Informa. Nós agradecemos sua companhia e reforçamos o convite para que você também faça parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe, envie suas críticas, sugestões e comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Facebook e no Twitter. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto